A Academia de Música Fortaleza de Valença está a desenvolver o teatro musical Selva de Lata, inspirado no filme intemporal Rei Leão. É um projeto comunitário, um projeto artístico, que tem como objetivo uma intervenção na comunidade. Em que sentido? Em prol da sustentabilidade e da apresentação dos ecossistemas, que é um assunto emergente no século XXI e na atualidade. É um projeto grandioso que envolve todos os alunos da Academia. Vamos ter em cena 165 coralistas. Um dos coros, portanto, são coros que nós temos aqui na Academia, com alunos desde as iniciações até ao curso secundário de música. Convidamos um coro galego, mistura vocal, uma vez que nós também temos aqui, neste contexto da Erocidade, muitos intercâmbios com a Galiza. Nós também temos aqui alunos espanhóis que também irão participar. A nível musical é uma adaptação do musical do Rei Leão, é uma adaptação, chama-se Selva de Lata, precisamente porque o tema é a sustentabilidade. Então nós estamos a construir, envolvemos a comunidade, temos uma equipa de cenografia artística profissional de grande qualidade, assinada por Cláudia Ribeiro e Patrick Udman. Baseado na sustentabilidade, o cenário e os figurinos resultam dos materiais recolhidos, junto de empresas de diversos setores do Conselho de Valença e da vizinha Galiza. Temos pessoas desde os 5 aos 90 anos a construir elas próprias. A selva, ou seja, estão a fazer árvores com materiais reciclados e que vai ter também uma dimensão muito especial, no sentido em que este projeto se vai apresentar nas muralhas da nossa fortaleza, que neste momento é candidata a património da Unesco. Portanto, vai também valorizar esta paisagem incrível, porque vai ser um espetáculo ao ar livre, grandioso e que nós esperemos que tenhamos muito público, quer na Galiza, quer aqui do Distrito de Viana e do Conselho de Valença, obviamente que sim. Cláudia Ribeiro é a figurinista responsável pela criação dos fatos e que apesar de estar habituada a estes desafios, espera que acima de tudo a arte consiga consciencializar a comunidade. Estamos a conseguir quase 80% usar materiais reciclados, que é muito importante no contexto atual, mas é um belo desafio, é um belo desafio criar animais. O meu trabalho é muito escultórico, todo ele. É uma questão de adaptação. Aqui temos um trabalho de esforço a nível de cor, sobretudo, porque tenho que trabalhar com os materiais que nós conseguimos angariar. E isso a nível de cor é mais complicado, sim, efetivamente, porque tenho que adaptar as cores que eu desenhei ao material que nós conseguimos angariar. Mas, de resto, é esculpir. Aquilo são bases de ideias para discussão com a encenadora e depois no corpo deles estamos a trabalhar o movimento, a montagem, a prolongar o movimento. É igual. Espero, sobretudo, que façam as pessoas pensar na importância que tem esta questão e espero que as pessoas, que seja através da arte, que eu acho que a arte é uma das funções que ela tem, é que faça as pessoas pensarem o que é que é importante para o futuro e está a envolver muitas crianças, muitos jovens e essa parte, para mim, é mais importante. Mais do que o meu trabalho seja absolutamente magnífico ou não, seja qual for o resultado, mas que faça as pessoas pensarem qual é a importância desta mensagem que a Ivone tão prontamente quis passar. O espetáculo vai realizar-se no dia 24 de junho, às 21h30, nas muralhas da Fortaleza de Valença. O espetáculo vai realizar-se no dia 24 de junho, às 21h30, nas muralhas da Fortaleza de Valença. O espetáculo vai realizar-se no dia 24 de junho, às 21h30,